Não existe negociação com entidade, você está sempre tratando com uma pessoa ou representante de uma empresa, mas continua sendo uma pessoa, que é como nós, tem seus medos, ansiedades, limitações, as características humanas sempre, pode estar de bom ou de mau humor. Conhecer, respeitar e interpretar essas características das pessoas com quem você está negociando é fundamental para você ter sucesso. Muito importante isso, ele é como você, uma pessoa. Esse princípio e todos os mais que nós vamos apresentar estão longamente e claramente explicados no curso Negociar para Melhorar.